Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Evelyn e hoje nós vamos fazer um vídeo diferente que é, eu vou fazer a finalização que vocês colocaram lá no story pra eu fazer Como é que funcionou? Eu coloquei algumas enquetes lá no story pra vocês escolherem o que eu deveria fazer e nós vamos pegar o resultado dessas enquetes e vamos fazer essa finalização Então se vocês quiserem conferir essa finalização que vocês escolheram pra eu fazer vem comigo Então gente, vamos começar Vou pegar aqui A primeira coisa que eu perguntei foi Como eu finalizo o cabelo? Com o cabelo bem molhado ou com o cabelo úmido? E o que ganhou foi o cabelo bem úmido 74% Então, eu já lavei o cabelo já hidratei e o meu cabelo está aqui, úmido E a segunda parte da enquete foi Qual tipo de creme que eu uso? O creme mais consistente ou o creme mais levinho? E com 75% o creme mais consistente ganhou Dos cremes que eu tenho aqui em casa que é o mais consistente que eu tenho é o I Love My Hair Curl da Kert Então eu vou usar ele, tá? A terceira pergunta que eu fiz foi Qual finalização? Fitagem estruturada ou sem muitas divisões E o que ganhou com 66% foi fitagem estruturada Então, simbora fazer essa fitagem Então vamos começar dividir esse cabelo Eu jurava que vocês iam escolher o sem muitas divisões mas eu me enganei foi a fitagem estruturada que é algo que eu não costumo não fazer muito, né? aqui no canal não faço no canal acho que eu nunca fiz nenhum vídeo de fitagem estruturada aqui no canal Gente, não tô roubando nessa parte, tá? Mas é porque eu preciso pentear o cabelo senão meu cabelo fica cheio de nó de fada e eu não quero passar por isso de ficar com nó de fada de novo Ó, dividi Colocar essa quantidade aqui só de creme, gente porque eu não gosto muito de usar muito creme no meu cabelo ainda mais aqui nessa parte de baixo E o que que é a fitagem estruturada? Vou chegar mais perto pra mostrar pra vocês A fitagem estruturada é aquela fitagem que a gente trabalha Ó, pega aqui, ó sabe? Você cuida bastante de cada fiozinho Ou seja, gente Vocês escolheram a fitagem que mais demora Eu vou demorar a vida fazendo essa fitagem Mas vai ficar lindo, gente Vai Gente, eu não pego assim Ah, essa fita que vai todas elas grossas ou todas elas finas porque eu não esquento com isso, não Se você gosta de cabelo mais definidinho você pega umas fitas mais grossas mais definido não mais... sem volume Você pega as fitas mais grossas E se você gosta de volume você coloca as fitas mais... mais fininhas O que que eu farei aqui? Uma maçaria Mas... Eu confesso que eu gosto da fitagem estruturada aqui embaixo porque meu cabelo aqui não tem muita definição e a fitagem estruturada dá uma definição legal né? Que você cuida de cada mexinha Então tem uma coisa que ela fica mais definida né? O cabelo fica mais definido E aqui nessa parte do meu cabelo é a parte que eu menos tenho definição É a parte que o meu cabelo... Acho que ele chega a ser, gente um 2A aqui Sem brincadeira Ele não faz muito cacho Ele só faz um cachinho assim na ponta, sabe? E se eu trabalhar bastante Gente Pra não ficar um vídeo hiper, ultra, mega power cansativo Gente, eu prometo que eu vou fazer tudo como fitagem estruturada Eu não vou mentir pra vocês Mas eu vou fazer essas outras partes do meu cabelo com a câmera desligada E quando eu terminar de fazer eu volto e mostro pra vocês Tá? É só pra não ficar cansativo mesmo Senão vocês vão ficar assistindo meia hora de vídeo ou não vão assistir né? Porque vocês meu público gosta de assistir vídeo de 3 minutos Tá daqui a pouco Então, gente Finalizei aqui Fiz aqui a finalização que vocês pediram Fetagem estruturada Não mexi, gente Não fiz nada ainda Só fiz a fitagem Agora vamos ver O que mais? Coloquei Devo usar gel ou gelatina? Aí eu potei sim ou não Com 74% dos votos Assim E eu não sei o que eu vou fazer Como que eu vou botar gel aqui, gente? Como que eu vou fazer isso? Eu vou pra outra parte Eu tinha esquecido do gel, gente Era pra ter visto antes Pra ter misturado junto com creme Que aí eu faria Fetagem junto com creme Como devo definir os cachos Aí as opções eram Balançando a cabeça Ou apertando o cabelo E com 56% É apertando o cabelo Ou seja Já achei a solução Vou colocar o gel Na minha palma da mão E vou apertando o cabelo Com o gel Gente, desculpa Era pra ter colocado o gel Junto com o creme Pra fazer essa finalização Mas eu esqueci Que eu tinha colocado essa opção Pra vocês E não vi Então eu vou pegar agora o gel E vou colocar Apertando o cabelo Já que Essa é uma das coisas Que vocês escolheram também Eu vou usar essa gelatina Da Tô de Cacho Gente, vou usar mais ou menos Essa quantidade de gel Não sei se vocês conseguem ver E vou botar A maçã no meu cabelo Eu sinto, gente Que com essa finalização Com esses produtos No meu cabelo Eu vou ter Alguns déficits a mais O que vocês acham? Então, pra potencializar Essa amassada toda aqui Eu acho que já tá Olha, gente Muito bonito Acho que eu vou deixar assim Não vou fazer mais nada Vai ficar assim E vamos para a próxima pergunta Que eu fiz pra vocês Como devo secar o cabelo? Deixar secar naturalmente Ou secar com difusor? E adivinha o que vocês escolheram? Com 81% dos votos Deixar secar naturalmente Então, depois de tacar Creme consistente Um gel De fazer a fitagem estruturada Vamos nós Deixar secar o cabelo Naturalmente É isso, gente Já já eu volto Bom, pra vocês é já já Pra mim é daqui a umas 4, 5 horas Mas... Então, a gente vai começar E... Começar não, né? Continuar E vamos quebrar Esse gel cast Porque sim Eu fiquei esse tempo todo Esperando o meu cabelo secar E... Eu saí e tal E eu deixei esse tempo todo Ele secando E eu não mexi Pra tirar o gel cast Vamos tirar o gel cast Agora Junto com vocês Eu vou usar um olhinho, gente Só porque eu não gosto de usar a mão Sem nada Peguei só umas 3 gotinhas só de óleo Pode fazer isso também com uma camisa de algodão E eu vou dizer uma coisa pra vocês Se essa finalização Não fosse tão demorada Eu ia variar ela pra vida Pronto, gente Olha Deixa eu ir mais perto de vocês Olha esse resultado pessoal Mas... Vocês acham que acabou por aqui? Não acabou por aqui Eu fiz uma outra perguntinha pra vocês Que a pergunta era E quando secar? Eu ativo o volume Ou não mexo mais no cabelo? O que ganhou com 74%? É ativar o volume Só que, gente Vocês pediram uma finalização assim Completamente de definição E do final vocês querem ativar os cachos, né? Vamos ver o que vai dar nisso Ativar o volume Gente, tá difícil 2 horas later Ai, Jesus Gente O cabelo não tá nem dando Gente, eu não consigo chegar perto da câmera Porque senão meu cabelo some na câmera de tanto volume Gente, esse é o resultado da finalização Que vocês pediram pra eu fazer Com base lá na story Gente Há muito tempo que eu não faço Um cabelo volumoso Logo depois Que eu acabo de finalizar meu cabelo Gente, eu tô amando Tô me achando aquelas pessoas Aquelas divas, sabe? E claro, né? Meu volume é com base No meu cabelo, gente Eu tenho pouco cabelo Logo Posso ter um volume gigantesco Porque o meu cabelo não me permite ter um volume Tipo analídia, sabe? Então Mas eu tô me achando a leoa Com esse cabelo Gente, é isso Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Se vocês gostam Querem mais vídeo assim Vocês decidindo um pouquinho da minha Um pouquinho do que que eu tô fazendo Comenta aqui embaixo pra mim Dá um like se vocês gostaram desse tipo de vídeo Se inscreva no canal se você é novo aqui É no botãozinho aqui de baixo Inscrever-se em vermelho E também, gente, ative o sininho Pra vocês receberem todos os vídeos aqui do canal Me sigam também nas outras redes sociais Principalmente no Instagram Que é lá que eu coloco as enquetes E se eu começar a fazer uma série de vídeos Assim, você decide Eu vou fazer por enquete lá E é isso, gente Um grande beijo Rumo aos 600 inscritos